Agora você pode mandar na moda, no samba, no que você quiser, vai receber o programa do seu quadro MEU PROGRAMA, MEIA JEGRAE! Gargalhando, mas lembrando de algo triste. Você tem alguma dieta específica? Ador face! É muito... É pra responder? Você se incomoda de responder a pergunta? Eu tô fazendo certo! Agora num crescente de raiva, você tem cachorro, por exemplo? Eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho num crescente de raiva. Ah, tá. Gatos? É. Não, eu não tenho gatos, não. Mas você não tem vontade de ter gato? Você gosta só de cachorro, não gosta de gato? Eu gosto de gato. O problema do gato é que ele faz xixi e cocô em tudo quanto é lugar. Você também faz? Qual o problema, Sabrina? Mas são quantos gatos que você quer levar pra minha gato? Qual o problema, Sabrina? Por que você não pode? Por que você não pode levar os meus gatos pra sua casa, cara? São quantos? E se forem nove, cara? E se forem nove? Para! Para! Vocês vão ganhar um aumento. Gente, eu tô passada com uma tatai bunduda. Eu vou tratar vocês com muito mais respeito agora. E vocês acho que com menos respeito. Eu não sabia que eu tinha que ter que falar o oi, Daniel. Desculpa. E agora... Calma aí. Deixa eu guardar meus peitos. Deixa eu fechar minhas calças. E agora, limpando a pasta de dente na roupa. Tá. Qual foi o último lugar que você viajou sem ser a Disney? Fala! Ai, foi pro Nordeste. Ai, que delícia. Foi pro Nordeste. O que você fez lá, hein? Eu? É. Ai, meu dedinho tá descendo. Eu fiz. Eu... Eu tô meio boa. E agora, com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Você é rápida dos dedinhos, né? E nas bocas. Você, agora com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Tá. Então, você que dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Calma aí. Deixa eu... Eu vou tratar, você sabendo. Nós dois urinamos a qualquer momento. Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Eu dublo a sua pergunta. Tá. Então vai. Começa você, então. Se você é a Tatá, você agora é a manjarrola, hein? Sabrina? Oi? Dubla. Fala. Não, você começa... Você começa a fazer a pergunta. Ah, tá. Eu começo a fazer a pergunta. Sabrina? Ai, Tatá. Sabrina, você... Agora, você dublou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Tatá, querida. Você, você... Eu sou a Tatá. Eu tenho que falar Sabrina. Quem você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo. Ai, ai. Você... Você dubla a minha pergunta. Então, você não fala Tatá, você fala Sabrina? Ah, tá. Eu tenho que falar Sabrina? É. Ah, tá bom. Então, eu faço a pergunta pra você? É. Eu faço a pergunta... A gente começou a fazer panela torraca, mas vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta... Você é a Sabrina? É. Você é a Sabrina, então? Eu sou. E eu sou a Tatá. Não, eu sou a Tatá, mas você, Sabrina, você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você. E eu dublo a sua resposta. Eu não entendo mais, gente. Cadê o Marco pra fazer o exemplo aqui? Você dublou a minha pergunta. Você fala assim, por exemplo, Sabrina, o que você acha de... Aí eu dublo a sua resposta. Tá, então eu vou... Então, tem que dublar você que tem que falar, não é? Você dublou... Você dublou a minha pergunta, vai. Eu não tô entendendo. Vai. 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 Ah, é assim? Tá, tá. Eu faço pergunta pra você? Gente! Ai, ai, Deus, obrigada. Ai, maravilhoso.